Casa é sua, apoio Estrela Casa Decor Olá, muitíssimo boa tarde, boa tarde Sexta-feira, sua linda, boa tarde pra você aí de casa, meu amigo, minha amiga Seja muito bem-vindo, tá começando mais uma Casa é sua nesta sexta-feira Pra gente juntos fechar a semana nessa companhia que você me faz Que eu te faço, você daí, eu de cá Estamos ao vivo pela nossa TVCHD, canal 13.1 Estamos ao vivo também com a nossa transmissão em duas páginas de Facebook Ao mesmo tempo, todos os dias eu falo, eu brinco que eu tenho dois celulares O cor de rosa, porque eu fico de olho na interação que chega aqui nas nossas páginas de Facebook Arroba JP News MS, arroba Cultura e TVC Tem duas lives e eu tô de olho nas duas neste celular aqui E neste outro celular aqui, eu fico de olho, é onde? É nos recados que chegam no nosso WhatsApp No 9923-44539, é o WhatsApp aqui da TVC Que a partir da 1 da tarde aqui, ó, na minha mão, no meu comando E você sabe que esse aqui é o WhatsApp de milhões, né? É o WhatsApp que paga Pix toda semana de aqui, então Pra quem acompanha a programação aqui da TVC Tem também quem acompanha a programação lá das Rádios Cultura e Band FM Mas aí é outro WhatsApp, é outro papo Aqui na TVC é esse WhatsApp, viu? Daqui a pouco a gente vai falar como é que você ganha aqui, então Porque hoje teve prêmio aqui no TVC agora Mas esse é papo pra depois Hoje é sexta-feira, dia 1º de julho Oficialmente começando o segundo semestre de 2022 Tá voando, hein? Hoje é o dia mundial da arquitetura Um beijo carinhoso pra todos os meus amigos Pra todas as minhas amigas profissionais aí Arquitetos de Três Lagoas Sexta-feira aqui em casa é dia do nosso quadro Sexta é o bicho, tem bate-papo ao vivo E hoje o assunto é eleição 2022 Tem também sessão pipoca e claro Nós vamos falar de prêmios Nós vamos falar da promoção Pix, verde e amarelo Tudo isso e muito mais na casa sua que tá só começando Vamos começar pelo quadro fofinho E se malia, mamãe Tem pet aí em casa? Cachorro, periquito, papagaio, gato, coelho O que você tem aí em casa? Bora começar com o Sexta é o bicho Pra gente se divertir juntinho Manda ver, produção A casa é sua Sexta é o bicho Por intervcê O que é lindo? O que é isso? O que é lindo? Falei que ia ter bate-papo ao vivo aqui em casa e cá estou eu com a minha convidada do dia, Juliane Guimarães. Ju, boa tarde, seja bem-vinda aqui em casa. Tem pet em casa? Boa tarde, tenho, tenho sim, tenho um gato. Eu pergunto isso para todos os convidados aqui de sexta, depois que a gente se diverte com o quadro Sexta é o Bicho. A Ju, Juliane Guimarães, é chefe de cartório da 51ª Zona Eleitoral, um nome difícil de falar esse número todo. Aqui de Três Lagoas a gente vai falar sobre eleições que esse ano tem, já é agora neste segundo semestre. E o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul está com inscrições abertas para mesário voluntário. Uma figura importante em toda eleição é o tal do mesário, né Ju? É, é uma figura extremamente importante. Sem o mesário as eleições não acontecem. E o nosso município, por ele ser um município relativamente grande, nós precisamos aí de um número bem expressivo de mesários para trabalharem nas eleições. O trabalho não é remunerado, então assim, ele não tem muita atratividade, né? Muitos perguntam, né? Ah, eu recebo alguma coisa por trabalhar na eleição como mesário? Não, o trabalho não é remunerado, mas o mesário recebe um vale alimentação, é uma importância em dinheiro para ele realmente se alimentar no dia da eleição, ali no horário de almoço. Porque é um domingo todo de trabalho, é um domingo de descanso que você vai abrir mão em prol de trabalhar para o benefício da nossa democracia, podemos dizer assim. Exatamente, é um exercício de democracia. Exato, e também tem depois a questão da folga, o mesário que trabalha no domingo tem uma folga. Isso, nós temos alguns benefícios aí para quem trabalha no dia da eleição como mesário, afinal de contas, como você mesma citou, ele abre mão de um dia de descanso para trabalhar no dia da eleição. Então, para essas pessoas que trabalham como mesário, elas têm direito a dois dias de folga depois, depois da eleição. E tem outros benefícios também, esse é apenas um deles. Então, se a pessoa for convocada para trabalhar na eleição, primeiro turno, ela vai ganhar dois dias de folga. Caso houver segundo turno, é mais um domingo de trabalho, então mais dois dias de folga. Se ela participar do treinamento de mesários, como é uma convocação, a pessoa para trabalhar no dia da eleição, ela precisa receber ali um conteúdo para ter mais segurança, mais tranquilidade no dia da eleição, no desempenho ali das suas atividades. Então, ela ganha aí mais dois dias de folga por participar do treinamento também. Que neste ano, nós teremos duas modalidades, o treinamento online e também o treinamento presencial para o presidente, para o primeiro mesário aí de cada sessão. Então, assim, voltando um pouquinho lá atrás, né, Três Lagoas, ela precisa de mais de mil mesários por o dia da eleição, mas algumas pessoas que nos auxiliam nas escolas, no próprio cartório eleitoral. Então, aí são tranquilamente cerca de 1.200 pessoas trabalhando no dia da eleição. E os benefícios não param aí pelos dias de folga, né, nós temos outros benefícios. Então, para quem é estudante universitário, precisa comprovar lá aquelas horas extracurriculares, As horas trabalhadas no dia da eleição também contam em dobro, né, para esse dia aí e serve como comprovação, né, o TRE tem convênio com as universidades aqui de Três Lagoas. Então, os estudantes, eles conseguem receber um certificado. Aí ele tem que optar se ele vai querer pelas horas trabalhadas a fim de comprovação para a faculdade ou se ele quer receber em dias de folga, né, para apresentar no trabalho. Não dá para acumular os dois. Certo. E aí nós temos mais benefícios também, né, então, para aquelas pessoas que fizeram o último concurso municipal e tinham trabalhado na eleição passada, Elas tiveram a isenção da taxa de inscrição do concurso público municipal. Ótimo. E elas também, o concurso estadual, o concurso do estado aqui de Mato Grosso do Sul também oferece esse benefício para quem já trabalhou como mesário, tem a isenção da taxa de inscrição. Nossa, e que é um baita benefício, porque tem tanto concurso que a inscrição acaba sendo impeditivo para muitos candidatos. Sim, tem. Ô Ju, você falou um número muito expressivo, 1.200 pessoas que precisam trabalhar num domingo de eleição. Todas essas pessoas são voluntárias ou tem gente que já é, que já faz parte aí do time dos cartórios? Isso, nós temos alguns mesários que já desempenharam essa função em eleições passadas e querem continuar trabalhando, então eles já fazem parte ali do nosso cadastro de mesários. Mas tem muitos que pedem para sair, então a gente realmente precisa toda a eleição de novas pessoas interessadas em desempenhar a função de mesário no dia da eleição. Então, assim, a pessoa que tiver interesse em se inscrever como mesário, ela pode manifestar essa sua vontade por meio de um WhatsApp, lá para o cartório eleitoral, no número 3521-7761 ou 3521-0058. E também ela pode se inscrever por meio do site do TRMS, tem um link lá, mesário voluntário, onde ela pode se inscrever. Mas, assim, hoje em dia o WhatsApp é tão mais prático para todo mundo, ela chama lá e fala, olha, quero ser mesário. E aí a pessoa já vai pedir para ela os dados necessários, a informação do CPF ou do número do título de eleitor, ela já vai para a nossa base de mesários voluntários. E aí vem uma questão que muitos confundem, porque a expressão da campanha utilizada pelo TSE e vem aí sendo divulgada também pelos TREs e cartórios eleitorais, é a questão mesário voluntário. Então, as pessoas entendem que ela não precisa comparecer lá no dia da eleição caso não queira. Afinal, é voluntário. Isso. Supostamente. Isso. Então, a campanha em si leva o nome mesário voluntário e realmente é voluntário até o momento em que a pessoa opta por se inscrever. Então, ali você tem a opção, olha, quero ser mesário ou não. A partir do momento em que você se inscreve, não é certo que você vai ser convocado para trabalhar, mas caso a pessoa que se voluntariou e se inscreveu venha a ser convocada para o dia da eleição, aí deixa de ser o voluntário e ela passa a ser convocada. Então, o juiz eleitoral ali já escolheu essa pessoa, convocou essa pessoa para trabalhar no dia da eleição. A partir do momento que ela recebe a carta de convocação, ela é obrigada a comparecer no dia da eleição. E se ela não for, o que pode ocorrer? Então, a questão do mesário faltoso, né? O mesário que faltou no dia da eleição, não se justificou, ele responde por um processo judicial, um mesário faltoso, onde o juiz eleitoral ali vai arbitrar uma multa, multa pecuniária em dinheiro. E quem pode se inscrever, Juliane? É, todos os eleitores aí, né, que tiverem interesse em se inscrever a partir de 18 anos, pode se inscrever, seja pelo WhatsApp, seja pelo link do site. O único pré-requisito, então, é ser maior de idade. Isso, tá inscrito, né, como eleitor. Muito fácil, então. Pré-requisito, maior de idade e ter título de eleitor. Isso. Pronto. Ju, meu título de eleitor não é de Três Lagoas, posso ser mesária aqui? Pode. A gente tem um procedimento extra, né, porque a gente tem que pedir para o juiz eleitoral lá dessa pessoa, ela, por exemplo, ela, vamos supor que ela seja eleitora de Água Clara, né, a inscrição eleitoral, o domicílio eleitoral dela é em Água Clara. A gente pede um requerimento para o juiz eleitoral lá de Água Clara liberar esse eleitor de trabalhar aqui. E aí, independente, pode até ser de outro estado, né, que nós temos, né, muitos eleitores, pessoas que moram em Três Lagoas, mas em que o domicílio eleitoral é Andradina, também é possível. Justifico o meu voto aqui e trabalho como mesária aqui, é possível. É possível. Que bacana. Vamos repetir, então, o WhatsApp para o pessoal de casa, que caso tenha interesse em se voluntariar e ser mesária esse ano, é o 35... 3521-7761-3521-0058. Maravilha. Trabalhar em prol da nossa democracia, né, Ju? Isso mesmo. Tá, joia. Muito obrigada, foi um prazer receber você aqui em casa e a gente ainda se vê bastante até as eleições desse ano. O prazer foi meu. Com a cobertura, porque a imprensa trabalha nas eleições. Que bom. Obrigada, Ju, um beijo para você. Eu que agradeço. Excelente sexta e excelente final de semana. Obrigada. Vamos fazer uma pausa bem rapidinha, daqui a pouco a gente volta com Sessão Pipoca. Fica por aí. Fica por aí. Cresce 3199-MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo? A vida não te dá garantias. Por isso, você deve estar seguro. A Conquista Seguros está há mais de uma década no ramo, com produtos, serviços e profissionais altamente qualificados, que adaptam às suas necessidades. A Conquista Seguros oferece seguro de vida, residencial, empresarial, de automóveis, agrícola e rural. Com grande atuação em diversos estados, a Conquista Seguros trabalha com transparência através de um atendimento personalizado. Conquista Seguros. Realizando e protegendo suas conquistas. Agora, o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor, é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919 1190. Tô aqui na João Silva 311 pra te apresentar a Vanja Mello, corretora de imóveis aqui de Três Lagoas. Vamos lá? Olha só que escritório lindo, maravilhoso dessa mulher, gente. Vanja, fala pra mim, por que eu devo escolher comprar minha casa com você? Porque eu já estou no mercado há 18 anos, porque eu já atuo em vários segmentos. Financiamento, locação, venda e o mais interessante, eu tenho todo o conhecimento na área de documentação como despachante imobiliário. Aqui você vai estar segura, um ambiente muito agradável, aconchegante, com profissionais maravilhosos, bem treinados. Já estamos de volta com a Casa Sua desta sexta-feira, sua linda. E aí, o que você vai fazer de bom no seu sextouro? Quais, né? No plural. Vou perguntar uma coisa só, não. Quais são os planos do seu final de semana? O que você vai fazer, meu amigo Ricardo? Trabalhar. Trabalhar. Basta de plantão, Ricardo? Ei, eu trabalhei final de semana passada e nesse eu estou, ó, de boas. Deixa eu mandar beijo. Beijo pra dona Gelinda. Ei, dona Gelinda é uma querida, moradora lá do Santa Luzia. Santa Luzia em peso, adora acompanhar aqui a gente do TVC. Mandou aqui. Primeiro ela mandou, boa tarde, Mari Israel. Eu tô vendo, viu? Tô vendo que você tá ali prestigiando, dando moral pra amiga Mari e pro amigo Israel. Depois ela mandou aqui, boa tarde, Tati Gelinda Alves, do Santa Luzia. Boa tarde, beijo carinhoso pra dona Gelinda, que mandou selfie assistindo amiga Mari e amigo Israel. Eu quero selfie também, vai, aproveita. Pode mandar selfie. Quem mais tá comigo aqui é a Sabrina. Mandou boa tarde, Tati. Mandou boa tarde pra amiga Mari também. Boa tarde, Israel. Manda beijo. Miga Mari, você já tá de microfone? Eu quero você já, já, aqui no Acaso é Sua, pra gente falar do Pix. Quem mais? Thaís Jardim Eldorado mandou selfie aqui de duas princesas que são primas. Duas lindas. Beijo pra vocês. Quem mais? A Betânia do Jardim Alvorada. Eu ia falar Eldorado, Eldorado é o outro. Betânia do Jardim Alvorada. Olha lá, a Gelinda já mandou foto, deixa eu ver. É, que linda! Mandou foto. Vou mandar aqui pra nossa produção, a gente já põe na tela a sua foto, hein, dona Gelinda. Quem mais tá comigo aqui? Deixa eu ver, deixa eu ver. Sandoval, que tá aqui ligado desde o pulseira de prata, interagindo aqui com a gente. Ó, beijo carinhoso pra todo mundo que tá mandando selfie, que tá mandando beijo, que tá interagindo aqui comigo. Um beijo super carinhoso pra você. E, afinal de contas, precisa fazer essa interação, mas precisa também preencher o formulário. Porque, ó, tão importante quanto o carinho que você manda aqui pra gente na programação, é a gente saber que você aí de casa tá concorrendo a essa promoção aqui, ó. Promoção Pix Verde Amarelo. Porque, afinal de contas, qual que é o grupo de comunicação que sorteia toda sexta-feira a bagatela de mil e duzentos reais? Toda semana. Toda sexta. Mil e duzentos. Mil e duzentos. E hoje é sexta. Hoje teve mil e duzentos. Claro que é o grupo RCN de comunicação. Toda sexta-feira, meio-dia, tem sorteio. Hoje teve. Mil e duzentos reais e a gente divide em três sortudos. Que é, então, pra quem interage aqui, ó, no WhatsApp. Que é, então, pra quem compra lá no comércio, nas empresas parceiras que estão com a gente aqui na promoção Pix Verde Amarelo. E mais duzentos reais pro vendedor que fez a venda desse cliente. Todo mundo ganha nessa história. Todo mundo sai com dinheiro no bolso. Hoje saiu. Mil e duzentos aqui no TVC agora. Vou chamar a amiga Mari pra falar quem é que foi. Miga Mari, chegue. Se aproxime. Se aproxime. Cheguei. Cheguei. Quando chegar eu aviso. Chegou. Chegou. Cheguei. Tivemos três sortudos no TVC agora? Tivemos. Eu não consegui acompanhar muito bem como é que foi o sorteio, porque eu tava ali envolvida com uma outra pauta. Então eu vi rapidamente. Eu só vi a parte que mais me interessava. Que era o tal do país. Porque eu fiquei ali, vai sair Espanha. Hoje dá Espanha. E deu o quê? México. E deu médio com a torcida aí do TVC agora. Um abraço pra todo mundo que tá aqui também no programa da Tati. E quem ganhou foi Maria Dolina. Maria Dolina. Deu mulher. Mulher. Ó, é a única coisa que eu puxo sardinha. Eu torço pra mulher. Eu também. Toda semana. Eu falo pro Miga Israel. Vai ser mulher. E deu mulher. Deu mulher. Maria. Maria Dolina. Maria Dolina. De Santa Luzia, se eu não me engano. Olha, vizinha da Gelinda. Pois é. E ela fez tudo direitinho. Mandou a selfie, preencheu o formulário, colocou a senha e deu sorte. Deu sorte. Deu 500 reais nessa sexta-feira, primeiro de julho. Começou o segundo semestre já. Com o pé direito. Com o pé direito. Total. E 500 reais no bolso. Mas eu tô na festa. Semana que vem, sexta-feira que vem, tem de novo e vai dar o quê? Eu quero na tela. Eu quero na tela, meu diretor. O nome do país que é pé quente. O nome do país que semana que vem vai dar. Espanha. Agora você para de puxar a sardinha pro México. Não, porque agora... Já saiu do México. México só foi, né? Já passou o horário do México. É até meio dia e quinze. Já acabou. Pronto. E agora a torcida é Espanha. Espanha. Semana que vem. Ó, tá até combinando aqui a paleta, entendeu? Está com paleta. Ó, beijo pra todo mundo que participou, que tá participando, que faturou. E um beijo especial, amiga Mari, pra galera que tá com a gente nessa promoção. Sim. Pessoal da Multisoldas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma e Digimac e também PJ Performance Center e Algas, tá? Ah, isso mesmo. Algas. Do vendedor? Nem do ganhador, é um nome diferente. Acho que é o Wilson o nome do vendedor. Entra lá no nosso portal, rcn67.com.br, que tá a lista dos três sortudos. Semana que vem vai dar Espanha? Vai. Eu ia falar, semana que vem vai dar México. Não! Vai, também. Vai, também. Vai dar Espanha, tô na fé, viu, miga Mari? Pois é, miga Mari. Você para de puxar a sardinha ali do México. Já te falei que é os horários. Bora de sessão pipoca, miga Mari? Bora, bora, tô curiosa. Vou sentar ali pra gente acompanhar juntinhas na nossa poltroninha. Então tá bom. Combinadíssimo. Então vamos ver o que meu amigo PH preparou pra gente essa semana. Pode soltar, produção. Bom, e estamos aqui em mais uma sexta-feira. E diante de mais de três temporadas de sessão pipoca, a gente contou pra você aí de casa a origem do cinema com os irmãos Lumière, blockbusters, gêneros e tantas outras coisas que, olha... Nossa, que cenário bonito, hein, Tati? Pô, você nunca me convidou pra vir aqui? Legal. Quando é eu, você faz eu gravar na recepção. Tá certo. Tomei sua pipoca, então, tá? Obrigado. Liga a televisão aí. Pode começar. Vamos começar logo a sexta-feira. Bora. Pois é, falamos sobre vários lançamentos legais, como alguns filmes do universo Marvel, ação, romance, aventura e também terror, no qual descobrimos que a Tati é muito medrosa e não gosta nem de lembrar do assunto. Só por Deus mesmo, que direito que eu sou medrosa. E lá vem você de novo, IPH. Deixa quieta, sai do meu pé. Mas mesmo com o terror, nós apresentamos o Sessão Pipoca e juntos nós nos divertimos nessas temporadas. E claro, erramos também. Aliás, acho que essa foi a parte mais divertida. Você podia chegar e falar assim, a hora que falar de terror, Deus, você está aqui em cima, o que é o seu amor e a defesa? Mais uma vez retorna, como... Como que você me chama? Olha, me estravi. Não, vou dar uma tossida, olha. Jamie Lee... Jamie Lee o quê? Jamie Lee Curtis. 3, 2, 1. Pois é, Mike Mayer sai em busca de Larry Sturdy, que sobreviveu ao sangramento do ataque... Sangramento? Ah, tá. Sangramento é uma hemorragia. Espera parar de rir, porque é sobre terror e aí eu estou dando risada e você está falando de um filme de terror e eu rindo que nem uma tonta. Já diria minha mãe, é um prato cheio. Meu Deus, essas máscaras são muito realistas. Eu não gosto desse gênero. E agora nós estamos aqui para dizer que a sétima arte jamais vai parar. Agora nós vamos entrar de férias, mas presta atenção, fica ligadinho em tudo que acontece pela Netflix, HBO Max, Prime Video, tantas outras locadoras virtuais. O catálogo é bem grande, né? Pois é, nós agradecemos a vocês por nos acompanhar por todos esses meses. Não. Ok. Tchau. É, dessa vez eu vou ficar aqui, né, porque da última vez eu saí e aí eles brigaram com eles. Você só um pipoca numa casa sua, é um prazer falar com você, viu? Um abraço. Não, pode conversar você. Primeiras lamas. A gente grava junto depois. Depois a gente edita e dá um jeito. Então, vamos lá. 3, 2, 1. Olá, boa tarde. Está começando mais um Sessão Pipoca. Meu Deus do céu, acho que eu estou atrasado. Está começando mais um Sessão Pipoca. Você passa na minha frente, você interrompe meu texto. Ah, desculpa. E que roupa é essa? Estou preparado para a escola, querida. Ah, já está pronto? Beleza. Salve, salve, galera do RCN Sports. O que é isso, irmão? Dá licença, rapaz. A bola está comigo. Está louco, rapaz? Estou no meu programa? Para gravar lá. Você está criando um onça, hein, Tati? É isso. Obrigada. E fiquem ligados, porque a gente pode voltar a qualquer momento. Beijo, tchau. E eu estou indo nessa, tá? Tchau. Tá bom? Beijo. Gente, me pega o lecinho, que eu estou aqui secando as lágrimas. Adorei, amiga Tati. Muito nostálgico. Mas, ó, tem um porquê, amiga Mari, tem um porquê. Hoje, sexta-feira, dia 1º de julho, é o último programa Casa da Sua, porque eu vou sair de férias. Uuuuuh! Ah, porque a gente sente saudade. A gente vai... Eu sinto saudade da audiência. Com certeza. Com certeza. Eu sinto saudade dos amigos. Eu vou sentir saudade dos nossos amigos aqui da TV. Mas são só duas semaninhas. Vai passar bem rapidinho. Aproveita. Vou aproveitar, porque a hora que você piscou já é hora de voltar. É. E, amiga Mari, com uma novidade, né? A partir de segunda-feira, eu estarei de férias, relaxando, com as minhas férias em Maldivas. Traz presente pra mim, tá bom? Você nas férias em Maldivas, você nas férias nas Maldivas. Minhas férias lá em Maldivas, pois é. E aí, amiga Mari e amiga Israel estarão aqui, segurando esse programa Casa da Sua, que vai estar dentro, juntinho, do TVC Agora. Então, ó, se eu sonhar, mas assim, se passar pela minha cabeça... Aqui, ó, Dona Gelinda, Laísiane, Cícero Guimarães, todo esse povo, Cícero Flamenguista, todo esse povo, Ivanilson, ó, se passar pela minha cabeça. Vou cuidar deles, amiga Tati. Que esse pessoal me trocou por essa turminha aí, chamada amiga Mari e amiga Israel, olha. Olha os ciúmes, olha os ciúmes. O tempo vai fechar, o bagulho vai ficar louco. Não, olha, eu vou cuidar, eu juntamente comigo Israel, vamos cuidar deles, que estão em toda a programação do Grupo Pensei. Eu vou, mas eu volto. Com certeza. Eu vou, mas eu volto. Você cuida dessa minha audiência com muito carinho. Pode deixar. Desce a casa sua com muito amor. Pode deixar. Vocês estão vendo a responsabilidade aqui, né? Muita responsabilidade. Vai jogando, amiga, vai. É toda sua. Antes da gente dar tchau, deixa eu mandar um beijo. Eu sei que o nosso tempo tá estourado, mas espera, é o último. Eu vou sair de férias, gente, calma. Um beijo pra Simone, moradora lá do bairro São João, que mora inclusive na Ocupação São João, em Três Lagoas, lá naquele bairro. E ela disse o seguinte, quero convidar toda a população pra nossa festa junina de São Pedro. Que legal. Amanhã, a partir das 7 horas da noite. Tá vendo? Você não tinha ido em nenhuma? Bora. É amanhã. A minha chance é essa. Meu primeiro dia de férias, curtindo o Arraia. Festa Julina. É só chegar, viu? Ela não falou aqui que precisa levar, mas leva, leva um bolo de milho. Vai a caráter. Vai a caráter, pronto pra quadrilha e pronto. É isso. Miga Mário, vamos dar tchau juntinhas? No 3. No 3. Em segunda-feira, na companhia de Miga Mário. Mas eu volto, hein? No 3, Miga Mário. 1, 2, 3. Beijo. Tchau. Eu volto. Apoio. Estrela Casa Decor. Aqui na Autoeste Chevrolet, temos a melhor opção pra você...